Olá! Eu estava ali conversando com uma mulher especialíssima e vou contar um pouquinho da vida dela pra vocês. Ela foi louca o suficiente para desafiar os que achavam que ela era louca por tratar os ditos loucos de uma forma anormal. Nisi da Silveira foi uma médica psiquiatra brasileira reconhecida mundialmente. Ela me disse que desde criança adorava estudar e quando se formou em medicina era a única mulher numa turma de 150 homens. Agora, imagina na sua escola, 150 meninos e uma menina. Ai, que estranho! Um pouco depois de formada, ela chegou a ser presa por ter livros considerados impróprios para a época. E ela teve depois de ficar escondida por quase 10 anos, quando ela aproveitou então e estudou muito e leu muito. Aliás, é uma boa dica para esse período de quarentena, não? Estudar e ler bastante. Quando ela voltou ao trabalho, ela foi posta na área de terapia ocupacional quase como que uma punição, porque ela era contra os métodos da época. Mas aí começou a sua revolução. Sabe por quê? Você vai me achar louca por dizer isso, mas é isso mesmo! Porque ela ia contra os métodos agressivos que se usavam nesses tratamentos na época, como o confinamento, o eletrochoque, a lobotomia. E ela usava a arte como ferramenta. Ela criou ateliês de pintura e modelagem para que os doentes se expressassem através das telas e das esculturas. Depois, em sua própria clínica, ela passa a trazer animais, que ela chamava de ecoterapeutas, para ajudar no tratamento, criando laços afetivos e de responsabilidade. Por muito, muito tempo, ela também se correspondeu, trocou figurinhas e estudou com um psiquiatra suíço, Carl Jung, e trouxe os seus conceitos para o Brasil. Nise da Silveira fundou o Museu no Rio de Janeiro, levou seus pacientes para expor na Europa, escreveu muitos livros e foi tema de livros e filmes. Muitos! E ela também recebeu diversos, diversos prêmios e condecorações no mundo inteiro. Nise da Silveira revolucionou o tratamento mental. Ela fez história com H maiúsculo por simplicidade e humanidade. Ai, eu adoro histórias com H maiúsculo. A história é feita de pessoas reais. E pessoas reais como você, com seus sonhos e realizações, é que mudam o mundo. Ai, Nise. Nise, me conta como que você fez aquele... Música